Qual é o nível de segurança do drone? Olha gente, trabalho profissional é assim, ela tem um computador de bordo, tem um sistema reserva do computador de bordo e tem um sistema reserva do reserva do computador de bordo. Todo o sistema lá é triplo, em cruz, com duplo chaveamento, com sistema plano A, tudo lá é assim. Porque se essa aeronave vai sobrevoar, que a universidade quer, né? Que ela sobrevoe todas as cidades do interior, do estado aqui, do nosso estado. Imagina aí o trabalho. Então se vai sobrevoar cidades, a gente tem que colocar nela uma quantidade gigantesca de sistemas de proteção. Se porventura a gente detetar, por exemplo, houve um vazamento de combustível, ele não vai conseguir chegar na pista, a gente pode escolher a região boa e mandar um comando para ele dizer, a porte é jet e paraquedas. Então tem todo um processo, vai ser uma das patentes nossas, né? Todo um processo de frenagem da aeronave até a abertura do paraquedas principal em um local controlado para ela cair lá, que a gente sabe qual é a coordenada, né? E em seguida já vai, muito possivelmente, um helicóptero para resgatar. Porque é tecnologia que não pode ser vista, né? A gente ainda tem um outro sistema que é, ela pode detetar. Por exemplo, um urubu bateu e arrancou uma asa dela. Ela perdeu completamente o controle. Então ela manda se consertar e ela não é consertada. Então ela sabe, perdi o controle. O que a aeronave faz? Ela diz para o sistema lá de ejeção de paraquedas. Funcione, egete. Então ela mesma se ejeta porque ela detetou que houve um apanho nela. E se esse computador pifar tem um sistema reserva que faz a mesma coisa, se faltar energia, o que vocês imaginarem que acontecer tem um sistema reserva para acionar com a bateria própria, com tudo próprio. Porque a gente estava preocupado que eram vidas que estariam lá embaixo. Seria a minha família, seria a sua família. Então a gente procurou com carinho, junto com a Universidade Federal, colocar extremamente assim, o que foi de segurança, a gente colocou nessa criatura. Se o paraquedas falhar, existe um outro auxiliar? Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Quem desenvolve o paraquedas não somos nós. Quem não sabe, olha, o assunto paraquedas é um curso de uma Universidade Federal, barra pesada. Pense numa coisa complicada. Cada coisinha ali tem um nome, tem um porquê. Se o paraquedas é de abertura rápida, lenta, se é para grande, rapaz, olha, quando eu vi, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa relacionada com o paraquedas. Portanto, o comando da aeronáutica tem uma equipe de especialistas, experts, neste assunto, e o cara lá, eles que vão entender a nossa necessidade e projetar o nosso paraquedas. Se é de abertura rápida, lenta, se é... Bom, não vou entrar aqui no assunto. Então não somos nós que estamos fazendo. O que a gente está fazendo é o mecanismo de abertura. Falhar, eu acho muito difícil o paraquedas, nesse nível, falhar. Mas se falhar, o avião vai se arrebentar no chão, não tem o que fazer. Se ele abrir pelo menos um pedaço, vai talvez ajudar um pouco melhor na queda lá, mas nós não temos um segundo paraquedas. Nós temos um sistema duplo de ejeção, né, para garantir ali a confiabilidade, mas nós não temos um reserva porque gente, olha, drone, você tem que sair contando os gramas, tantos gramas para tirar. Então, se a gente pudesse colocar três paraquedas de emergência, vai, show de bola, mas não tem espaço, não tem força, é peso, gente, não tem condições. Então a gente trabalha para ter o maior nível tecnológico e, sinceramente, por enquanto vai ser somente com um. Isso é uma preocupação para a gente, é lógico que é. Se a gente fizer, vai ter que tirar um monte de computador, de coisa, de bateria, aí a gente pretende aumentar isso aí para ter trabalho científico dentro, então a gente quer deixar peso para essas coisas e não para paraquedas.